O jingão todo Pedilabra, oi, vou dar Pedilabra, oi, vou dar Pedilabra, oi, vou dar Pedilabra, oi, vou dar Só fica, estou de olho Eu não toque para truth. Eu me eno generator. Agora vou me enx english ler andra. Acum me enxergue. Acum me enxergue. Acum me enxergue agora ele me ensinou. Eu de Man穿 está. Tu e Kislandes em Poveixe negotar Poveixe negotar Pomozei gale Sirei chan O Ibarari gian A o Kiropene Vom se divdo Perde na pačka tuta Optano divdo Oi pačka Tja nova Rovila i tja Peta desge Rovila i tja Peta desge A linda da vida, você tem um grande O que você vê no arrago A linda da vida, eu vejo a linda A linda da vida, eu vejo aqui Amém. 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 Dei vá, dei vá Que no mundo ia se negar Que queira vá, só doi, me tá tendo, dei vá Somá, vá, 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 vá Vá, 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 vá Ai, não sei se afundir É lá, é lá, é lá Raide, raide, vá, vá, vá Hey, te queira Hai, dei vá, vá, vá Oi, te queira Oite queira Lá Ah, ah, oh tita que dá bela Ah, ah, oh tita que dá bela Ah, 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 oh tita que dá bela Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah